Eu me apresento como Gabriele Valente Feliz. Educadora da alegria, acredito muito no poder da transformação das pessoas tomarem a iniciativa e serem inspiradas pela iniciativa de outras pessoas. Essa ideia do feliz é justamente como esse óculos. Você pode o que você quiser. Quem disse que você não pode ter feliz no seu nome? Eu comecei a dar uma despertada, conhecer cada vez mais a Gabriele e ver que essa alegria que ela tem de viver inspira muito as pessoas. Só me interessa realmente fazer coisas onde eu posso transformar e eu posso realmente modificar e estar fazendo essa quebra de paradigma. Essa ação da arte urbana que a gente está fazendo hoje aqui embaixo na Lapa, que na verdade é um espaço de um prédio que foi uma antiga ocupação. Quando eu vim morar aqui já estava desocupada. E eu olhava sempre para essa parede e era uma coisa assim que, putz, o que eu posso fazer para ela, né? Aí eu comecei a conhecer mais gente, comecei a fazer várias coisas, principalmente com os post-its de intervenção, assim. Aí uma amiga minha começou a ver que eu estava fazendo isso e me mandou um vídeo, um TED Talk da Candy Chang. A ação que realmente inspirou mesmo foi a ação de um muro, onde ela pintou de preto e escreveu Before I die, I want you. Então antes de morrer eu gostaria de... Tinha giz de quadro e a pessoa podia interagir com isso. Eu, nossa, demais, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Como é que eu vou viabilizar para fazer essa arte? Eu não sou grafiteira, não sou nada. Então eu comecei a dar uma buscada no Facebook, conheci o Marcelo Zizou, vi umas obras dele que eu fiquei uau demais. Aí eu escrevi para ele aí, Marcelo, beleza, a gente não se conhece, mas estou a fim de fazer esse movimento. Aí ele topou de ser o grande mentor, assim, da obra, né? Precisava de alguém também que fizesse extensio. Aí eu conheci uma outra galera que era amigo de uns amigos também, que eles chamavam o coletivo Nata Família, que eles são um coletivo de extensio. Precisava de 350 reais para ter essa tinta, para fazer essa arte acontecer. Então tá, primeiro lugar, vamos nessa redondeza, nessa vizinhança, que é quem mais interessa que isso esteja bacana. O primeiro que eu fui entrar, que foi a sinuca da Lapa, e que eles eram franceses, os dois donos estavam lá, diretamente eles pegaram, não, ó, 50 reais. Fiz a chamada no Facebook lá, né, com uma arte prévia que a gente tinha, para ver o que a gente conseguia. Não deu meia hora. O pessoal da produtora, imagine que eu trabalhava no passado, me ligou, Gabi, a gente vai entrar com essa grana para te apoiar e tal. Eu penso, na verdade, essa ação do Liberta Seus Sonhos, de realmente fazer para chamar a atenção, para mostrar que espaços que estão aí esquecidos podem se transformar em espaços interativos. O que eu, Gabriela e Valente Feliz, quero dar de contribuição para esse mundo, né? Quero deixar um legado, não quero passar aqui em vão, né? Você tem que tomar iniciativa, você tem que fazer, você tem que ir atrás. Mas se você não mover, se você não mostrar o que você quer, ninguém vai descobrir. A pessoa não pode deixar de sonhar, porque o sonho é real, né? Então, se você acreditar nele, cada vez ele se torna mais real, né? E não é só aquele sonho que a gente sonha de noite, é o sonho que a gente sonha acordado, que é o mais legal. E não é só aquele sonho que a gente sonha de noite, é o sonho que a gente sonha de noite, é o sonho que a gente sonha de noite. E não é só aquele sonho que a gente sonha de noite, é o sonho que a gente sonha de noite, é o sonho que a gente sonha de noite.